Eu vou estar usando aqui iscas de superfície de 6,5 gramas a 10,2 gramas e 1 gig. Se o peixe estiver muito manhoso para pegar, a gente usa o gig para tentar pegar o gig. Eu vou estar fazendo aquela regulagem básica que eu já expliquei para vocês mais ou menos como faz. Eu vou deixar 3 pinos erguidos e 3 pinos abaixados, é a metade dela. E conforme eu vou arremessando, eu vou vendo se vai ser necessário aumentar para travar mais o carretel ou não. O dia hoje está propício, não está ventando muito, está pouco vento, então eu acho que vai ser uma boa estar usando essa carretilha hoje. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar alguns revistas. Programa Pesca Verdade. Oferecimento... Militec 1, o melhor condicionador de metais do mundo. Você empresário tem duplicatas para descontar? Conheça a MAMPS adiante, entre e cadastre-se, fazemos tudo online. Primeira operação com taxas zero, cupom de desconto na descrição do vídeo não perca. Fecheira 2, o melhor condicionado réalisada é possível passar para ti e cadastre-se, fazemos já com Stanislav Entrepreneur que diminuí-se um novosiais de Tchau, tchau. Tchau.